Fala galera do YouTube, pessoal inscrito no canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a configuração do controle remoto desses controles de portão automático. Nesse caso é um piscininho, mas também serve pra outros modelos também. Eu vou configurar um botão aqui pra gente ver. Primeira coisa é a gente ter que vir aqui no botão Learn, apertar uma vez, e escolher um botão que você quer configurar. Eu vou configurar esse aqui de cima primeiro. Ele começa a piscar ali, aí você aperta mais uma vez e tá configurado. Agora pra configurar um outro botão, mesma coisa. Você vem aqui no botão Learn, aperta uma vez, escolhe um botão. Eu escolhi o de baixo aqui, aperta uma vez, fica piscando ali, confirma aqui, tá configurado. Eu configurei no caso dois botões aqui desse controle. Lembrando que a central você consegue configurar cerca de 100 controles remotos como esse aqui, sem TX, sem transmissores como esse. E pra resetar o módulo é a mesma coisa. Você vem aqui no botão Learn e fica apertado cerca de 10 segundos. Depois de 10 segundos você solta. E dessa forma a central é resetada, todos os comandos são resetados, todos os controles são apagados. Agora que eu fiz o reset, eu preciso fazer de novo a configuração. Eu clico mais uma vez aqui, venho no botão, clico uma vez, começa a piscar ali. Eu clico mais uma vez e tá configurado o botão novamente desse TX aqui do controle remoto, esse transmissorzinho. Bom, agora vou fazer o teste do controle pra finalizar. Aperta uma vez, ele vai. Aperta uma vez, ele para e outra vez ele volta. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, abração e até mais.